Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com o BM igualante em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntado, porque que a vida é assim Mas com os black shield novinha e os bud ferraia sozinha E entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol El sueño Paueta Mokaitu e Mokaita Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com o BM igualante em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntado, porque que a vida é assim Mas com os black shield novinha e os bud ferraia sozinha E entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar El sueño Paueta Mokaitu e Mokaita Mokaitu e Mokaitu, mas ela só quer pião de gol Tchau, tchau.